1 João capítulo 5 versos 4 e 5 a Bíblia diz porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo vamos dizer apenas a parte A porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo a pastor eu não consegui, não teve jeito, eu caí e tudo porém a Bíblia está declarando que aquele que nasceu de novo aquele que teve uma experiência real, única, pessoal, verdadeira com Cristo essa pessoa possuída pelo Espírito Santo ela terá poder de Deus para vencer as adversidades desse mundo porque é o que a Bíblia está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus, faz o que irmãos? vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, qual é a vitória que vence o mundo? a nossa fé, aquilo que você acredita, aquilo que você ratifica, a fé ela está ligada em todas as áreas da nossa vida nós dependemos dela para tudo irmãos, nós precisamos usá-la 24 horas por dia por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 verso 17, quem sabe esse texto de cor? a fé vem pelo que? ouvir e ouvir a palavra de Deus por isso, quanto mais você escuta, mais cheio, mais possuído de Deus você está para poder exercitar aquilo que você ouviu Tiago quando escreve, ele diz tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes ou seja, essa história de crente teórico que sabe muito o texto de cor e pratica muito pouco Tiago está dizendo, não tem valor algum você só se encher de informação e conhecimento mas não aplica, não torna isso viável não torna isso prático para você isso não tem sentido algum você saber muita Bíblia e aplicá-la pouco sabe o que o salmista declarou no capítulo 119? ele disse guardo no meu coração a tua palavra para que ele guardava a palavra? para não pecar contra Deus o que ele estava dizendo? eu tenho a palavra guardada na minha vida, no meu coração no momento necessário numa circunstância, numa determinada situação eu posso aplicar a palavra de Deus a Bíblia diz no livro de provérbios que o temor do Senhor nos priva nos livra de pecar quando o temor de Deus está acendrado está incrustado dentro de você você teme a Deus e por isso não consegue pecar contra Ele e a palavra temor segundo o dicionário Aurélio é medo de Deus quantos tinham medo dos seus pais da infância? levante a mão medo irmão, eu cansei de apanhar eu tinha pavor meu pai dizia não saia de casa a hora que ele fazia a curva ia trabalhar eu saia, jogava bola a tarde toda quando ele chegava eu sabia que eu ia apanhar ou seja, teve uma época da minha vida que eu estava perdendo o temor o medo só que aí a surra ia aumentando e o medo junto com ela quando ele dizia se você fizer eu já dizia eu não vou fazer porque eu tinha medo de levar uma surra pior ainda então quando você tem medo ou temor de Deus isso impede você de pecar com Ele porque você sabe as consequências que a sua atitude vão gerar na sua vida sim ou não? então por isso você não peca e a Bíblia continua dizendo uma série de coisas acerca da fé fé significa no original confiança fidelidade e esperança essa confiança irmão eu disse semana passada é muito interessante tirou? aproveita que essa vai para o Instagram da igreja depois você pode consultar lá é a fé na sua etimologia significa confiança o que é mais? fidelidade o que é mais? esperança partindo para o sentido do que significa a fé da sua etimologia confiança como nós confiamos em alguém com quem não nos relacionamos com quem não estamos perto sempre como você pode confiar em Deus se você nunca está próximo dele nunca sabe o que ele pode fazer em seu benefício em seu favor então a fé requer de mim de você uma confiança plena em quem nós confiamos irmãos de maneira geral pai mãe amigos recursos recursos você sabe que pode fazer determinada prestação porque você tem aquele recurso então você acaba confiando naquilo então muitas vezes nós não temos pavimentado a nossa fé em um alicerce sólido e verdadeiro que é a confiança essa certeza de que Deus de fato é capaz de fazer aquilo que ele prometeu fazer na nossa vida olha o que a Bíblia diz Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa irmãos quem confia nisso só quem anda próximo dele e acredita que de fato isso é verdadeiro isso é real se você não confia em Deus dificilmente você vai acreditar literalmente nesse verso que ele é poderoso para cumprir o que prometeu o texto de Hebreus capítulo 11 verso 1 a Bíblia diz ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam existe uma base um fundamento dessa esperança e também semana passada eu expliquei a diferença entre a esperança humana e a esperança divina a esperança humana ela pode ser frustrada ela pode ou não acontecer ela pode ou não dar certo por exemplo o meu time que eu torço joga hoje eu tenho esperança que ele saia com um resultado positivo esperança humana mas ao final do jogo o meu time pode sair perdedor ele pode perder o jogo de hoje esperança porém quando a Bíblia fala da esperança divina ela diz que a esperança divina essa jamais poderá ser frustrada ela dá uma ideia de certeza de convicção de que aquilo vai acontecer a Bíblia diz quando está falando do amor no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios falando no último verso ela diz agora pois permanecem a fé a esperança e o amor dentro desses três o maior é o amor porque lá no céu você não vai precisar mais de esperança e de fé mas enquanto nós estivermos aqui esse tripé é extremamente importante para minha vida e a sua vida fé esperança e amor e eu fico muito preocupado irmãos com as pessoas que não conseguem esperar em Deus Jó no último o último capítulo da sua vida da sua trajetória da sua escrita a Bíblia diz no capítulo 42 verso 5 porque deveras haverá o que? bom futuro e a sua esperança não será o que? frustrada o que que Deus está dizendo? o que você tem esperado isso jamais pode deixar de acontecer isso jamais poderá ser frustrado o que que você tem esperado em Deus? que semana após semana você se frustra você se impacienta você deixa de acreditar você duvida irmãos a dúvida é o oposto é a antítese da fé são duas coisas diametralmente opostas entre si fé e dúvida elas estão em lugares completamente distintos quem acredita não pode dar espaço a dúvida a falta de esperança e aí por isso a Bíblia também diz no livro de Hebreus do capítulo 11 onde ela lista os heróis da fé e a palavra de Deus nos diz que sem fé digam sem fé é impossível agradar a Deus ou seja quando você deixa de exercer a sua confiança a sua esperança nele você está desagradando e quando você o desagrada você está pecando contra ele porque ele está dizendo que sem fé é impossível ter fé em todas as situações em todos os momentos quantos acham que Deus é injusto você acha que ele lançaria uma proposta dessa sabendo que o homem não seria capaz de cumpri-la não daria conta de cumprir jamais irmãos Deus é extremamente justo e ele está dizendo sem fé sem acreditar em mim sem duvidar de mim é impossível me agradar impossível aí você tem dor de cabeça você exerce fé você tem um laudo médico não tão favorável isso é mais difícil do que uma dor de cabeça não sei se a minha fé comporta isso aqui eu não sei se eu consigo ancorar a minha confiança em Deus nesse câncer irmão dor de cabeça e câncer para Deus é a mesma coisa basta uma palavra dele e tudo acontece nós é que estabelecemos limite para a ação de Deus nós é que dizemos isso é fácil isso é difícil porém a Bíblia diz a coisa demasiadamente difícil para Deus a coisa demasiadamente difícil para ele é difícil para mim é difícil para você porém para ele tudo é muito simples irmãos a Bíblia diz que o mundo foi criado pelo poder da palavra ele dizia e a coisa acontecia haja luz e houve luz haja terra e houve terra haja separação da terra e da água e houve separação para ele tudo sempre foi muito simples para as crianças tudo é muito simples irmãos eles não tem noção de quanto custa um videogame de quanto custa um joguinho para abastecer o videogame vai me dar um videogame eles não tem noção de valor monetário da coisa então para eles é tão simples dar um videogame como é simples almoçar por isso Jesus disse que o reino de Deus era das crianças porque elas não estabeleciam limites para Deus aí nós vamos crescendo com os nossos traumas com as nossas dificuldades com os nossos problemas com as nossas dúvidas e lançamos isso para Deus aí você vê o seu filho eu quero ser médico você está louco você já viu quanto é a mensalidade de um curso de medicina 7, 8 mil fora livros didáticos fora isso fora aquilo impossível arruma outra profissão você dá um banho de água gelada nessa criança ele diz quando a menina por exemplo quando eu completar 15 anos eu quero a minha festa nos Estados Unidos você está louco o máximo que a gente foi é em Caldas Novas para de sonhar essas loucuras é claro que isso não vai acontecer você mata o sonho dessa criança inocente deixa esse menino sonhar irmãos Deus é poderoso na outra semana nós vamos estar pregando daqui duas semanas nós vamos estar pregando nos Estados Unidos e vamos levar o nosso filho e tudo e minha filha faz aniversário no mês de julho ela casou em dezembro e em dezembro ela falou de presente eu queria uma viagem aos Estados Unidos aí o marido dela meu gerro impossível isso acontecesse tira isso da sua cabeça falou não eu não vou tirar porque eu acredito em Deus Deus pode me levar eu sei irmãos que eu tinha uma milhagem lá guardada baixou uma promoção e eu bilhetei a passagem dela por milhagem ela vai conosco agora de milhagem sem pagar nada porque Deus honrou o que ela havia pedido qual é o tamanho do seu sonho qual é o problema de você sonhar com as coisas que Deus pode a Bíblia diz Deus pode todas as coisas Deus pode todas as coisas o único desgaste que você vai ter é ter que sonhar é ter que deitar e começar a pensar em alguma coisa grande mega grande e as crianças tem essa grande facilidade de sonhar irmãos basta uma palavra dele e alguém pode ser movido a dar o que você precisa a mula falou irmãos uma mula falou não havia profeta ao lado de quem balaão balaão ia cometer um equívoco Deus levantou uma mula irmão quem já ouviu mula falar pastor eu tenho uma no quintal que fala irmão posta que você vai ficar famoso porém a mula que estava ao lado de balaão falou imagine uma mula balaão cuidado o caminho que você está tomando não é de Deus você vai entrar numa fria irmão um grande peixe um lambari um tambaqui um tubarão uma baleia a bíblia não especifica quem engoliu Jonas diz que foi um grande peixe se foi uma baleia a garganta dela é muito pequena jamais passaria um homem vamos dizer que foi uma baleia engoliu o homem e serviu de transporte para Deus levá-lo onde Deus queria chegou lá Jonas era uma pessoa tão ruim que a baleia ou o grande peixe o vomitou na praia aí saiu Jonas não sei porque que a gente duvida de Deus não pastor Deus não se mete nessas pequenas coisas irmão Deus se mete nas pequenas e nas grandes coisas Ele é Deus o mesmo Deus que criou o sol a lua as estações do ano foi o Deus que criou aquela sementinha de um grão de mostarda é o mesmo é o mesmo qual é o problema de você acreditar que um milagre pode acontecer hoje pastor sei não as pessoas você não está lidando com pessoas você está lidando com Deus por isso a Bíblia diz não ponhais a sua confiança em homens maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte eu vou nesse médico top irmão ir no médico top é uma beleza dá uma certa segurança mas é Deus quem opera tudo em todos na mão de médico top já morreu gente famosa e de dinheiro irmão a fé como dom ela não vem de nós mesmos existe uma categoria de fé diferente de todas as outras que não vai crescendo a medida que você vai ouvindo a palavra de Deus a Bíblia chama essa fé de dom de uma coisa especial dada especificamente pelo Senhor a uma pessoa todos nós temos fé mas nem todos possuem o dom da fé entenderam? todos nós temos uma certa porção de fé mas nem todos detêm o dom da fé o dom da fé está incluído naquela categoria dos dons espirituais como profecia línguas estranhas interpretação de línguas dons de curar e etc o dom da fé está nessas categorias desses dons e aí o dom da fé se diferencia de todas as outras demais dos outros demais tipos de fé porque o dom da fé irmãos é algo específico de Deus para algumas pessoas para acreditarem em impossibilidades total e completa tem gente que não consegue mensurar quem tem o dom da fé porque ele acredita em loucuras que a maioria absoluta das pessoas não consegue acreditar porque não recebeu de Deus aquele dom específico para acreditar nesse nível de fé quem acha que tem o dom da fé aqui levante a mão pastor eu tenho esse negócio dentro de mim eu acredito em coisa impossível que ninguém acredita me chama de doido de passado quem acha que tem o dom da fé aqui que vai ganhar na loto na capitalização pastor eu creio eu vou ganhar esse negócio está acumulado eu vou ganhar quem tem o dom da fé aqui fica de pé pastor eu tenho esse negócio eu creio em impossibilidades testezinho agora espiritual vocês podem consultar os universitários andresa o que caracteriza esse dom da fé que você eu vou dizer possivelmente recebeu porque vai depender da sua colocação e do que você for dizer por exemplo ela tem algumas experiências singulares a filha tinha um problema renal crônico muito crônico e passou algumas noites acordadas crendo que Deus curaria esse problema os médicos já estavam quase desenganando ou desenganaram tinha que fazer a cirurgia para tentar reverter o processo ela orou jejuou creu e Deus a livrou da cirurgia e um plus curou definitivamente ela tinha um diagnóstico que viveria no máximo entre 20 e 21 anos não vou perguntar quantos anos ela tem mas tem um pouco mais de 21 anos 39 quase o dobro do prognóstico anterior para isso irmão alguém precisa exercer fé sim ou não precisa acreditar que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo todo mundo acredita não João foi da última experiência ou já é fato consumado esse exercício da fé não você acredita em tudo se eu disser irmão eu ganhei sem abrir a boca tampando com o microfone eu ganhei uma arcada dentária de ouro de ontem para hoje acreditaria que tem gente duvido eu quero ver Tomé duvido que tem gente que não acredita irmão tem gente que não consegue entender porque Deus quem lembra de uma onda que teve aí de dente de ouro aí alguns diziam é o diabo que está colocando irmão o diabo da cárie o diabo da canal o diabo da seborreia da problema quem é dentista aqui só vem de noite aqui quem é dentista querido quer mais de coisa ruim que pode cárie canal anjo gingivite câncer aí pastor foi o diabo que deu o dente de ouro irmão o diabo dá alguma coisa boa a alguém que você prefere acreditar porque que o diabo colocaria um dente de ouro na sua boquita diz pra mim porque diz dona Laura foi isso que era barato irmão irmão porque que tinha um calorzinho maçarico o anjo chegou com maçarico ali moldou caprichou lustrou irmão depois você depois dessa eu não acredito você vai ter dúvida mas se tiver dúvida pastora posso ver o dentão de ouro ela vai abrir não vai querer pegar não irmão que até perigoso falar isso hoje em dia no Rio de Janeiro os caras querem arrancar pastor eu creio de vez em quando parabéns congratulado eu quero te dar uma informação talvez não seja nova pra você escuta essa pra você que crê de vez em quando pode sentar quem tem muita fé aí que depois nós vamos exercer e vamos orar por quem não tem eu quero trazer uma informação pra você que a bíblia diz presta atenção até até os demônios creem e estremecem até os demônios creem e estremecem irmão eles viveram com Deus eles tem uma grande vantagem que eles sabem quem é Deus e o que Deus pode fazer olha enorme vantagem por isso eles são obrigados a crer e a estremecer diante do poder de Deus mas isso não passa de uma mera vantagem porque até os demônios creem e estremecem quem já estremeceu diante de Deus tem gente que na hora do louvor naquele culto poderoso fica duro igual o pau o demônio até estremecer ele estremece então irmão não ser avivado deve ter algum prejuízo não ser avivado esse negócio de não querer bater palma é besteira porque o demônio estremece irmãos eu quero fazer um parênteses assim aqui meu filho quando estudou fora o Fabrício também a gente sempre ia na mesma igreja numa igreja de negros descendente de afros americanos e é igual os filmes as pessoas vão muito bem arrumadas de chapéu daqueles ternos bem coloridos que eles gostam e tudo quase 10 mil pessoas o pastor pregando na hora do culto as mulheres ou os homens irmãos saem correndo no meio dos corredores levantando o chapéu levantando as mãos gritando glória a Deus aleluia e grita e faz aquele negócio a primeira vez que eu vi aquilo foi meu Deus o que é isso e aí e aí não é porque hoje está frio que está todo mundo quietinho não na neve lá irmão todo mundo pulando todo mundo gritando e correndo no meio dos corredores e dando glória a Deus e aleluia aí a gente acha que está fazendo muito vindo a igreja de manhã e ficando assim meu Deus palavra expressa alguma coisa irmão mostra como era lá Fabrício quando a gente estava lá assistindo os cultos mostra aí não Thaisa não você faz como é que a gente via lá é tradicional Thaisa você e aí glória a Deus aí o pastor está pregando irmão ao invés do cara só ficar sentado o negócio é tão bom que ele fica de pé e fica incentivando o pastor continua prega mais meu Deus que palavra aleluia aí a igreja inteira é incendiada ou eu eu preciso eu preciso eu preciso te ouvir aí saímos cedo fomos ao primeiro culto a hora que eu entrei na igreja eu comecei a chorar eu desabei a chorar irmãos irmãos duas horas duas horas de culto eu não consegui parar de chorar duas foi verdade ou não duas horas ininterrupta esse homem aqui chorando e Deus falando ao meu coração tudo o que eu precisava ouvir tudo o pastor pregando eu entendendo algumas coisas e tome choro tome choro tome glória a Deus tome aleluia meu filho pai se você está passando bem eu falei não me atrapalha irmão você pode ver a hora que as pessoas começam a dar glória a Deus contagia não é só coisa ruim que pega não coisa boa pega também eu duvido se 20 30 pessoas correrem se no outro domingo não vai ter 100 eu duvido se 100 pessoas aplaudirem se no domingo que vem não terão 200 eu duvido aí você fica assim ai meu Deus pra que isso pastor irmão a Bíblia diz que a fé ela é usada como escudo como protetor Efésios capítulo 6 quando fala da armadura a Bíblia está dizendo que a fé ela apaga os dardos inflamados do maligno já pensou você usar a sua fé contra palavras contrárias contra incredulidade contra palavras malditas contra maldições usar a fé como escudo contra todas essas coisas não vai dar certo você usa a fé maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo pode todas as coisas então você tem que aprender a usar a fé como um escudo como um protetor de todas essas palavras malignas que o Brasil vai quebrar o Brasil não tem gente séria irmão o Brasil está cheio de gente séria olha você aí quando você escuta no telejornal algo contra a nação você tem que combater na hora no seu espírito nós não aceitamos essas palavras contra a nossa nação por isso eu quero fazer um parêntese as mulheres estão fazendo uma campanha de usarem aquelas pulseirinhas de Pandora com os berloquezinhos tem gente que pede para tirar a bandeirinha do Brasil querida foi aqui que você nasceu é aqui que você está prosperando é aqui que você mora é aqui que a sua descendência vai continuar morando você tem que amar essa terra você tem que amar isso aqui é disso aqui que você vive lá fora pode ser lindo e maravilhoso 15 dias você quer voltar para sua casa comer a sua comida como? eu disse semana passada ao meu núcleo já viu computador com quatro núcleos eu tenho quatro núcleos minha esposa é um deles diga de novo na paz da tua cidade tu terás paz é vergonha usar a bandeirinha do Brasil irmãos é uma honra ser dessa terra onde o Senhor nos plantou quando você ouvir falar alguém dizer mal do Brasil você tem que se lembrar de uma coisa que minha esposa disse um dia ela fez a gente botar a mão quem é o brasileiro eu sou o brasileiro se alguém fala mal dessa nação está falando mal de mim irmãos eu sou o Brasil você é o Brasil quando você vai a outro país o que tem o que te identifica é o seu passaporte é a sua nacionalidade está lá brasileiro foi feito foi feito uma pesquisa eu não sei por qual universidade uma das maiores dos Estados Unidos o Brasil foi considerado olha irmão apesar de tudo que a gente está passando o Brasil foi considerado um dos países mais felizes de toda a terra ó meu núcleo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor você anda pagando os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé João qual é o nome daqueles bichinho que agora está no cinema Avengers a Liga da Justiça você não é o Capitão América não irmão mas você é o Filho de Deus que tem o escudo que Deus te deu para você apagar todo o dardo inflamado do maligno você não vai dar conta você chega assim e apaga está amarrado em nome de Jesus não vai dar certo o que? já deu aquele meu sonhozinho de comprar uma motinha deu certo irmão de vez em quando estou andando aí estou lembrando e amarrando aí um dia uma pessoa falou passou isso se eu morrer falei irmão um dia eu vou morrer eu não sou Highlander vou viver a vida inteira um dia eu vou morrer mas se morrer de moto falei irmão eu poderia morrer de moto poderia morrer de carro poderia morrer de um escorregão eu só sei de uma coisa eu morro no dia e na hora de Deus eu só morro no dia e na hora de Deus um dia nós estávamos viajando nós pegamos uma turbulência tão grande que eu falei Deus hoje eu só acredito que eu vou sair dessa porque eu tenho promessa um dia muitos anos atrás eu recebi uma profecia de um pastor que eu considero muito ele disse você ainda vai cuidar dos filhos dos seus filhos e naquela época nem neto eu tinha na hora daquela turbulência que até a gente saia da cadeira aí eu me lembrei dessa promessa Senhor Tu és Deus que cumpre promessas eu não tenho nem um neto ainda eu nem cuidei dele ainda eu nem dei nada ele ainda eu vou sair dessa eu vou sair porque o Senhor me prometeu que eu cuidaria dos meus netos estou aqui hoje para contar que eu cuido dos meus netos irmão o que que é grande demais para você a fé resolve eu nesses últimos tempos eu tenho pedido a Deus Senhor eu quero aprender a ser um homem de fé eu preciso porque a fé envolve tudo irmão a fé envolve tudo para eu estar aqui eu preciso ter fé fique de pé no seu lugar qual é o problema que você tem acreditar em Deus quem tem desafios aqui levante a mão eu achei engraçado os meninos René que estão agora em Guaiú maioria adolescente estão fazendo um trabalho belíssimo semana que vem nós vamos ouvir relatos e testemunhos fantásticos maioria deles não tinham condições de estar lá por falta de recurso financeiro e todos eles entenderam que Deus poderia mover outras pessoas para enviá-los a Guaiú e eles estão hoje lá irmãos felizes da vida porque Deus moveu a oração de um adolescente de vários adolescentes qual é o seu sonho impossível quem não podia Jeane está aqui está no Kids contar um pedacinho da história dela cansou de vir pastor pastor ore por mim eu quero ter filho e não posso será que é pecado fazer inseminação eu falei minha filha usa o recurso que Deus te deu teu marido tem dinheiro manda ver aí fez inseminação aí três semanas detectou lá o abençoado quarta semana perdeu chorou aí daqui a pouco passa um tempo pastor pastora ora de novo porque eu estou querendo irmão e esse negócio não é barato ora e tal para agora vingar e eu conseguir ter o filho fez a segunda inseminação deu certo não não vingou aí ela falou não vou fazer mais isso não vou gastar mais dinheiro se Deus quiser ele pode vai fazer três fez três anos agora três anos sem gastar um real Miriam também não podia Deus deu de graça a pastora orou ela não precisou nem fazer inseminação não gastou um real e Deus deu queridos a Bíblia diz Deus abre a madre e Deus fecha a madre Deus abre portas e Deus fecha portas qual é a porta que está fechada que Deus pode abrir hoje irmão a Bíblia diz Deus tem a chave de Davi que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre essa chave é especial só ele tem o que você precisa que Deus abra hoje um dia eu entreguei uma palavra a uma pessoa e disse a ela falou meu irmão Deus está fechando a sua cova hoje como é que é você ia morrer Deus está fechando a sua cova hoje aí ele começou a chorar ele está aqui até hoje mas ele ia morrer naquele dia e Deus disse estou fechando a sua cova hoje quem tem algo assim inusitado para Deus fazer a partir de hoje levante a mão inusitado Ricardo Deus tem inusitado uma provisão isso é fácil está cheio de empresário aqui o que que a senhora tem inusitado para Deus fazer hoje crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa esqueci o nome da mãe de Samuel Ana estava lá Ana irmãos todo ano subindo a silo para poder apresentar sacrifícios a Deus e ainda tinha uma rival penina mulher do seu marido que naquela época podia naquela época viu podia e vivia brincando com Ana Ana olha aqui o Joãozinho olha como ele está lindo olha como ele já consegue subir com a gente olha como ele está maravilhoso olha Maria olha como ela tem a cara do pai e Ana estéreo teve um dia que Ana chegou no altar de Deus e falou eu só saio daqui com a resposta ela já não tinha mais forças ela apenas balbuciava ao ponto do sacerdote pensar que ela estava embriagada sabe o que que o sacerdote falou pra ela seja feito o que conforme a sua fé um ano depois Ana estava grávida ela não teve só um não irmãos um ela entregou a Deus como libação ela teve sete filhos quem está rindo ou eu estou ouvindo a você eu tive os dois primeiros filhos tranquilo primeira gravidez meu filho nasceu normal segunda gravidez minha filha nasceu com um pouco mais dificuldade terceira gravidez minha esposa abortou quarta gravidez minha esposa abortou quinta gravidez minha esposa abortou quando nós estávamos no Egito no Monte Sinai Deus me tomou e falou ora pela sua mulher peça para mim tirar esse mioma no útero dela e ela vai engravidar na frente de todo mundo eu falei ajoelha aqui agora num frio eu falei agora mioma retroceda em nome de Jesus minha mulher vai engravidar vem cá meu filho e aí para que tudo que Deus faz é perfeito olha que menino lindo irmãos depois da terceira do terceiro aborto Deus é fiel para poder cumprir o que prometeu do terceiro aborto você que está querendo engravidar irmã cuidado até um beijo do seu marido vai te engravidar o que que é difícil para você pastor estou em depressão você vai ter tanta alegria você vai ver o sol você vai sorrir vai ver a chuva vai pular de alegria você vai mudar de vida irmão a fé é para isso para mudar situações a fé é para reverter processos negativos é para trazer esperança expectativa de algo novo na sua vida está me vindo um texto agora da palavra de Deus do salmista cri por isso falei então eu queria que nessa manhã você fale o que você deseja porque a gente não pode só desejar a gente tem que falar porque quando a gente crê a gente fala se a gente acredita numa coisa a gente sai espalhando aquela notícia então comece a profetizar também a fé também tem ação como o pastor tem nos ensinado crie por isso falei fale o que que você quer nessa manhã porque nós vamos viver milagres hoje aqui eu creio em nome de Jesus vocês já perceberam uma coisa estou vendo o Bruno ali que é o dono da Zebu depois você pode jantar hoje a noite aqui na Zebu aqui na pizzaria Bruno você reparou que todo mundo no aniversário é empresário todo mundo lá vira empresário porque eles são bombardeados na fé você pode você vai conseguir e vira empresário é inacreditável eles acreditam e semana passada eu disse que a palavra ministrada ela precisa ser misturada com a fé crie por isso falei você só fala no que acredita irmão o que que você precisa falar hoje pra Deus eu acredito meu marido vai se converter vai virar um cordeirinho aqui vai ser auxiliar do pastor vai andar com o pastor vai ser amigo do pastor vai orar por essas pessoas todinhas crie por isso falei feche os seus olhos agora é manhã de exercitar a palavra de Deus irmão você tem um Deus maravilhoso que te ama que é poderoso que é suficientemente capaz de abrir portas que você não imagina por amor a você não é porque você jejua ora é bonzinho não é porque Deus te ama a gente não dá coisa aos nossos filhos só porque eles passaram de ano é porque nós os amamos Deus abre portas de emprego você que está desempregado creia nesse Deus poderoso e amoroso o Deus que promove o Deus que acende hoje eu quero profetizar uma unção de fé fresca genuína neste lugar em nome do Senhor Jesus que você creia no impossível o impossível será possível para você por causa de Deus Deus pode todas as coisas eu saí de casa hoje dizendo dá-me os frutos dessa palavra Senhor a cem por um dá-me os frutos dessa palavra vai acontecer milagres nós viveremos milagres diante do Senhor tu és o Deus que existe o Senhor ressuscitou ao terceiro dia está sentado à destra de Deus para poder validar todas as suas promessas porсон amor no para poder eu sí amor amor de Deus de Deus que del é amor Obrigado.